E aí, Vitão? Configurações do seu perfil, né? Isso fica bem claro. É. Não é do computador, não, porque... Se você trocar a foto da configuração do computador, não vai funcionar pro Twitch, né, caralho? Bom que o Didi tá aqui pra explicar melhor, né, mano? Vou ter que dar... Né, mano? Vai com o cara entendo a configuração do Facebook, troca a foto e fala Ué, mano, mas não trocou! Ou no celular, né? Vou botar no celular, no celular. É. Vou botar o papel de fundo do celular. Ainda não, Digão. Caralho, velho, é foda, né? Essa fera, bicho. Nossa, olha a quantidade de gente caindo em... Olha lá, que delícia. Parece money money, no George Paul. Nossa. Nossa, e pior que era tudo no container, não, não, na cidade, velho. Nossa, velho. Porradeira, vai estancar lá, que da hora. Como sempre, pessoal, a gente é maluco mesmo, de esticar pra tão longe. Né? Mas vai fechar lá, pô. Confia. É, vai fechar tudo leve, exatamente. É, nada vai fechar lá na base. Pô, mas fechar na base, ele tá menos mal, né, cara? Porra, menos mal, mano. Ficando a gente, mano. Oxi. Aí, ó, falei, porra. É, e vai fechar full. Aqui é win, mano. Vai fechar full, você ganha, hein? Olha, no título eu tô falando. Não, aí também... Não, aí também... Tô falando pela... Pelo posicionamento do círculo. É, vamos ver. Aí fecha lá e puxinque. Ô, vou cair aqui no tio, mano. Ah, nome do perfil. Não sei, alguém sabe, galera? Alguém de vocês, hein? Alguém tá vindo aqui também. Eu acho que nem tem como, mano. Tem como, galera, trocar? O que é? Trocar o nome do... Do perfil da Twitch lá? Não sei. Não sei também não. É, eu também não sei não, mano. Mas também a gente não sabeu. Eu sei quem trocou foi o Uber também, mano. Aí eu não sei se ele tá na live. Se ele tiver na live, daqui a pouco ele aparece pra te falar. Eu acho que tem que ser sub do Vini primeiro pra poder trocar. Opa, acho válido, hein? Não, mas não é só do... É da minha também. Você sabe... Você tem que ser sabendo pelo menos duas lives. E obrigatoriamente tem que ser a minha... Também acho, mano. Ah, cara. É verdade. Eu li isso no contrato que eles mandaram. É verdade. Eu também li. Você quer ver uma puta, né? Eu li também que todos os caras que jogam com a gente tem que ter... Tem que virar sub. Eu vou deixar a panina do jogo. Eu tava lendo sobre isso esses dias. Eu até comentava com o moleque, mas eu esqueci. Tô entendendo a risada não, japonês, caralho. Eu ouviro, cara. Tem algum palhaço aí? Tem, cara. Tem algum palhaço aqui não, porra. Vai ficar rindo da minha cara? Eu tô indo só, cara. Quem disse? Ah, é bom mesmo. Isso aí. O Hiro fala pra ele, eu choro pra caras tão feitos erros. Que isso, mano. Eu risco até a minha cara barbada, rapaz. Bonitão. Tem um boiler aqui bolado. Esse boiler ali, eu acho que ia tomar água. O que eu te falar, hein? Fô louco, bicho. Tem uma mochila e uma katana, cara. Não quero mais nada da vida. Talvez viu no YouTube. Boa. Isso aí é God, hein? Politex. Mano, sabe o que eles poderiam colocar na Tomy, mano? No Tomy Tomy? Eu acho que poderiam colocar a mira, velho. Ia ficar bem melhor pra tirar com ela. Não dá pra botar a mira? Não, velho. Meu Deus do céu. Tu pode botar uma 8X na S12K. E não pode botar uma mira laser. Essa porcaria? Não, velho. Não tem isso de mira. É um antigo, né? Ué, foda-se. Pão não põe antigo. Só reformar ela, ela vai ficar nova, porra. Não fode. Boa, moleque. Vou deixar essas casinhas pra vocês, ó. Lavou, tá novo. Até a gente chegar aí não vai ter mais nada, velho. Tá limpar o que essa merda. O cabelo tá mutado, velho. Tá pensativo. Tá pensando nas besteiras que ele já fez na vida e tal. É nóis, S Games. Ah, mama eu. Vai, Marcio. Porra. Vai ter filho, cabelo? Claro. 5. Cabelo não tem nem pelo no saco. Vai ter filho, mano. Pelo amor de Deus. Será no sexto agora. Aí na sua tribo é com quantos anos que se casa? Que o... Não, porque tem um negócio nas tribos. Ó, Didi, não tem um bagulho na tribo? Que com uma certa idade o dono da tribo junto a um homem, com uma menina e casa. Que tribo, mano. Meu Deus. Lógico que não, cuzão. Porra. Como é que é o nome dessa tribo aí, cabelo? Te fudeu. É te fudeu o nome da tribo? O que é isso? É meio... É meio ousado esse nome, né? É meio te fudeu, mano. Ah, mano. Bem curioso, cara, isso aí. É, mano. Mas o nome da tribo eu não achei muito pertinente com... Mas tudo bem, né? Não sou eu que eu sou o dono da tribo. Tá cabelolando, hein? Ah, tá cabelolando. Ai, ai. Se alguém achar estendido de SR aí é nóis. Já tá com a M14 já? Aham. Ó, capa dois aqui, mano. Tô de colher só. Tô sem colher, mas só a gente achar dois aí também. Ó, eu acabei de achar na hora aqui. Nossa, que sincroninha. Tem um chevetinho aqui atrás. Se você olhar atrás, vê o... Não, eu falei que ia deixar pra vocês. Vou te chamar o... Não tem ver os nomes da tribo não é pertinente. Também acho, mano. Márcio, 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 Márcio. Gay, 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 gay. Opa. Opa. Esse sapato aqui é transante. Achei ampliado, hein? Alguém quer 2x, mano? Eu tenho aqui. Thank you. Vou jogar fora. Ó, uma mini 14 aqui, ó. Se você quiser, eu vou marcar. Ah, é, marquei. Ó, uma Scarelli. Sim, Momo. Hum, Momo. Nossa, faz tempo que eu não como Momo em mim. Que? Que é, Momo? Momo, vocês não comeram Momo, não? Não, cara. Isso é coisa da tua tribo aí. Não tô achando graça, não. Tá achando graça? Tô achando, cara. Eita, alguém tá chaconhando o Mickey aí, tá bom? Tão uns dois, ó. Pará, pará, papá, 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 papá. Se alguém achar qualquer coisa de ump aí, eu tô aceitando, hein, rapaziada. Cara, eu achei a ump. Tu quer? Eu quero. Não, eu quero... Não, eu tô de Tommy Gama, mano. Eu quero só as paradas da ump. 9mm? Um empiliado e tal. Não, é, ponto 45. Pode jogar com ela de novo? Eu vou, né? O que tá tendo pra hoje... É, eu marquei uma mini, se tu quiser. Ah, não, não vou pegar. E o Mickey? Não! Uhu! Nossa, mas esse squad tá hoje uma engraçadura, hein? Aquelas piadinhas. Ah, mano, só tirada, né, velho? Olha esses... As melhores tiradas do background. Ó, se eu quero achar ampliado de SR e de AR, eu aceito, tá? Ah, tá bom, cara. Tu acha aí também. Pronto, então. Achei o compensador aí, ó. Ampliado. Pô, você quer um 2x silenciado ali, eu pego aqui pra você, pô. Vou procurar. Não, eu quero, Vini. Bem longo, né, de Dissol? Muito. É um... Um silenciador, um piado, velho. Black Mamba, entendi. É isso. Black Mamba. Carregador com draw SMG, já tem, Vini? Não. É... Colete 2, alguém ainda não tem? Não, já tem também, valeu. Como é que tu não fala, cara? Eu marquei um colete 2 aí, velho. Colete é a minha marcação. Ah, não. Na real que tá marcando a Mini. Se alguém... Não baixei, Fabrício. Se alguém quiser uma Mini, tá marcada aí. Squad, está de verás. A praça é nossa KKK. Quando o dia... É um cara legal. Ai, caralho. Ô, Gelli. Tudo bom? Beleza. Como é que vai ser o dia hoje, cara? Quanto pra gente... E agora? Fala um pouco aí, meu Deus. Foi incansativo. Fala um pouco aí pra eu colocar na Gameplay lá. É... Fit Jelly Class. Só pra eu ganhar mais views. Oi, Castinho. Ah, já. Ô! Alguém vai querer o bagulho ampliado aí? Eu tô com ampliado aqui, mano. Eu quero, cara. Sem nenhum. O cara também punha o... Punha o dianteiro. O... O vertical. Eu até apunho. Alguém quer a bunda da M4? Não. Também tenho. Que era sua. Olha aí, você não perdeu, mano. Meu Deus, cara. Na moral. Crianças, me perdoa, cara. Não tenho como controlar essas coisas. Alguém achou kit aí, velho? Achei. Bastante? Nada da sua conta? Não, brincadeira. Achei sim, cara. Tô brincando. Tô brincando. Eu tenho três, cara. Depois eu passo um pra alguém. Ok. Mas não tá acostumando não, nós. Não é. Ó, tem uma Akar aqui, se alguém quiser. Kar? Kar. Exatamente. Uau, eu queria, mano. Eu não podendo, eu queria. Tá marcado de azul, hein. O que achou M4? Scar, alguma coisa, mano? Acabei de falar uma Akar, cara. Não, escar, mano. Eu queria, não, mas eu quero usar, mano. Scar, sei lá. Qual que é a R pra eu poder trocar minha M16 aqui? Eu tô de M4. Eu tô de M4. M4. Eu tô com M4 na Escareli, se alguém quiser trocar. Mas ninguém cai. Dá pra pegar a Akar. Oxi. Vou evitar que eu tô te... Você vai dropar o quê? Vou dropar uma M16. Pegada. Beleza. Vai dropar a bala pra mim também? Dropa a bala pra mim também? Tô aqui do seu lado já. Já tô atrás de você, mozão. Eu preciso de carregador de AR e SR? Eu preciso de AR e SR. Ah, e tem uma Tommy Gun ali, né? Põe o dianteiro. Ó, Vinho, toma aqui, ó. Não? Põe o dianteiro. Põe o dianteiro? Que bom, mozão. Eu preciso. É que, na real, não preciso mais disso, não, mano. Eu já troquei minha Tommy Gun. Por isso que eu quero bala assim. Ah, toma aqui, pô. Toma. Ó, o bagulho não tá aqui, não, mano. Não, meu. É inclinado. Não. Isso aqui não. Quero 756. Mas eu queria coisa consigo. Mas eu já... Mas cadê a... A car... Tá lá no azul, Didi. É? Não tô no azul, não? Tá lá na... Não. Alguém tem 762 pra dropar? Marcio, 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 Marcio. Marcio, Marcio, Marcio. Ah, Cabeloito me trollou, mano. What? Alguém tem 762 aí pra dropar? 756. Didi não quer dropar. Você vai dropar? Eu quero. Cadê você? Eu tô correndo lá pra cá. Tá indo todo mundo embora. Vambora, todo mundo embora. Ó, tem colete 2... É, capa 2 aqui. Ninguém lutou aqui, não? Sei lá, mano. Sei que tô indo embora. Lutei, pô. Mas é que eu não peguei. Cadê? Cadê o... Pode ir, Didi? Onde você tá, mano? Acho que é a minha cara, cara. A cara tá em onde? O caixa-prego lá. Nossa! O cabelo é maluco, mano. Meu Deus, velho. Eu pensei que você tava na cidade aqui. Ah, eu também achei. Tava ali indo na casa achando que era uma... Ah, gente. É, dois pezinhos ali. Chega ali, pô. É, sim. Tá. Eu tô hosteando essas casinhas novas que estão tendo aqui. Que legais. Mais perto. Vou me encontrar com vocês. Oh! Gente. Caralho, o mini 14 tá igual eu achar pistola no jogo, mano. Puta que merda, bicho. Não aguento mais essa bosta. Nossa, agora eu tô achando 5, 5, 6 pra caralho. Acho que eu vou voltar lá pra pegar minha M16. É... Eu acabei de dropar uma aqui, cara. Ele já tá com supressor de flash. Opa, que delícia. É, cabelo caiu? Cabelo. 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 Boa cabelo. Jogando o que vocês sabem onde está. Tá, moleque. Quem que tá... Foi você, Jesus, o arrombado. Filho de rapinga. Quase me caguei na calça aqui, porra. Não faz mais isso. Opa, esse cabelo aqui é mais legal. Ah, mano. Agora que eu quero o 762, só tem 55 mil. Ele vai se fudir. Ele tá dirigindo aqui. Ou não. Pode ser que ele tá bugado, mano. Ele caiu e tá dirigindo. Pode ser que ele tá, beleza. Não, ele tá aqui, ó. Eu ganhei... Eu já ganhei hoje 357. É, fora as 410 que eu ganhei antes de você chegar, né? É boa. Pô, o total dá o quê? 700 e poucas vitórias hoje. Nicinha, mano. Pra caralho. Aí, cortei. Cadê o punho? Você tem ainda? Tem. Eu tô com 5 pen kill aqui. Alguém quer alguma coisa? É... Um... Por que você chama punho de peruzinho, mano? Que você lembra do seu peru? Valeu, moleque. Ah, cara. Tu já achou aqui? Tu de médico? Eu achei, deixa eu ver. Tô com dois. Tô com dois? Ah, beleza. Bora. Eu preciso de 762. Tchau. 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 Vamos pro drop aí. Vai cair em nós. Aí é legal, hein? Eu queria 762. Alguém pode me dropar 762. Alguém dropa 762. Obrigado que Deus abençoa. Ô, tem 556, mano. Quem quer? Eu dropo, velho. Vem aqui, ó. Ah, o seu carregador estendeu eu já achei. Ah, compensador é super, velho. Muito obrigado. Eu vou só parte. Mano, a gente tá fazendo lives de 52 horas. Por isso que a gente já ganhou tantas, mano. Porque já tá emendada já. Já. Cinco dias de live. Tá pra onde? Passa. Ai, meu Deus. Alguém quer 556? Ô, vamos fazer um teste aqui, mano. Vamos fazer um teste aqui, mano. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Olha o gás. O gás não. Ô, 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 Didi. Ô, 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 cabelo. Devolve aí. Não dá pra estourar esse pneu aqui, não? Você pegou 762 de novo, caralho. Esse pneu aqui não estoura, não, mano. Olha que lindo. Você pegou, mano. Você pegou o cabelo. O que você quer vendo? Você pegou, mano. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. 556. Ih, bora, 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 bora. Ah, mano. Ô, cabelo, caralho. Tu dropou 130, eu peguei 50, mano. Ô, Didi, tu pegou o 762? Não. Ô, Deus, não peguei, não. Eu também não peguei. Eu tô viajando. Pegou, animal. Ô, Didi, vai estacionar o carro. É, vai com essa merda de coisa do nosso carro. Só tem esse? Ô, galera, mano. Porra, mano. Os últimos... Ah, velho. Vai se ferrar, viu? Os últimos... Ah, mano. Vai se fuder. Que isso, cara? Tira aí, velho. Lembra que eu jogo aquele joguinho de estacionado de celular, hein? Parado bem, Didi. Já tá apto pra dirigir, moleque. Ah, esse aqui eu tenho buzina de chave. É o F aqui. Ah... Para, para. Mano, alguém vai dropar 556, 762, qualquer coisa, mano. Tá, tu me dropa 556, né? Vê quanto, ó, 762. De novo? Eu te dropei 130, cabelo. Você pegou mais 30 depois do Hero? Mas tu tá pedindo 556. Quanto é que você tem, Vivi? Caralho. Eu tenho 80, 80, mano. Tá, então tá amanhã. É? 40 aí, ó. Eu dropei um monte de 556, porque você ia me dropar 762, mas você pegou de volta, seu merda. Você pegou de novo, seu animal ignorante, rapariguento. Eu vou ligar pra sua triba aí pro seu chefe te matar, hein? Vambora. Vai, Didi. Deixa esses bosta aí. Deixa esses bundão aí. Que isso, cara? Que que eu tenho a ver com isso? Mentira, Hierro. Você é legal. Mentira, que você fica mentira toda hora também, seu cuzão. Ah, mas... Porra. Você tem piru pequeno, mas você é meu amigo, mano. Relaxa. Eu não tenho... Preconceito? Eu não tenho... É... Isso. Eu ia falar bullying, mano. Foi... Sorte que eu não falei. É, não tenho bullying. Tá certo. É o que mais bullying aqui. Mas é o que mais bullying, né? Ah, Didi. Eu gosto de ser bullying nada, né? Cadela safadinha. Cadela safadinha. Ah, mano. Não fala que vai cair... Porra. Vai fechar em casa de novo. Fica puta, hein, mano. Por que que tu tá fazendo isso? Tem o code 2 aqui, ligadura. E agora eu vou esperar o Didi parar mesmo, porque é a última vez que eu pulei, né? Pô, será que compensa você vir aqui em cima aqui? Foda. I believe I can fly. Isso, hein. I believe I can fly. I believe I can fly. Caixadinha, rapaz. Que isso, mano. I know many, I know many, I know many. I know many. Vai na próxima, Rida. Esquerda, esquerda. Vai na próxima, Rida. Vai na próxima, Rida. Nossa, essa casa tava top, Didi. Fum loot, velho. Fum riqueza. Caralho. Saímos daqui como? Fum riqueza, velho. Meu Deus. Ah, Didi, aprendi, mano. Agora tô usando toda hora. Ui, fiquei cego. Puta merda, velho. Peguei. Foi meu amor que te cegou. Meu amor te cegou. Nossa. Cê bateu tua voz. Ai, que moleque. Sabe o que é isso, Didi? É ambulância, mano. Porque eu te nocautei com meu amor. Meu Deus, velho. O Didi não é possível, não. O Vini tá apaixonado. Essa foi God. Essa foi God. Essa foi God, velho. Mano. Essa é a, velho. Como assim? Deixa eu respirar, velho. Mano, essa é muito... Mano. Isso. Isso é muito chaveco pra cê dar numa mina, velho. Pode dar que a mina apaixona, velho. Ó, quem que é compensador de AI, hein? Eu quero, mano. Mano, eu tô chorando aqui, velho. Que isso daqui, ó. Uau! Boa, moleque. Meu Deus, bicho. Ah, mano, não mais. Mas tu manda uma dessas pra uma gata, já era, mano. Já era, filho. Já era, filho. Já era mesmo. Na hora, ela já casa, velho. Tá maluca. Ai, meu Deus do céu, bicho. Galera, alguém quer kit, mano. Eu tenho 6. Mas o que é o que foi, mano? Puta merda. Ninguém achou a mira avançada não, mano? Não. Eu tô com uma 4x, velho. Ninguém quer cura não, galera. Tô com 6 aqui, velho. Não, eu tô de boa. Ninguém tá com, sei lá, 3. Eu drogo. Eu tenho 2. Cadê? Eu drogo aqui pra vocês, mano. Vem cá. Você tá com quantos, Vini? 6. Ah, de boa. Você vai ficar com 4 ainda. Vamos sair da safe. Nossa, velho. Pode, mano. Safe, pode. Zuzoque. Vai ter que passar a ponte. Ah, vem cá, galera. Espera aí. Deixa eu dropar pra vocês o bagulho aí. Meu Deus. Que demais, velho. Nossa Senhora. Galera, se alguém usar esse xaveco aí, depois me avisa se deu certo. Pode usar, mano. Certeza de sucesso, cara. Caralho, demais, mano. Putz. Essa ponte aqui é zoada, hein? Eu acabo na estrada do Rosok. A gente tinha que ir pra outra ponte, mano. Dá tempo? Dá, né? Vambora pra outra ponte lá, galera. Como, cara? Já vai pegar safe, já vai pegar. É? Não, mas já vai pegar safe desse lado. Ah, bom. Se fosse essa ponte aqui. Ah. Que ponte, galera? Que estão falando? É a outra, pô. Não é essa daqui não. Lá do outro lado. Ó o pau torando na cidade. É nóis. Nossa Senhora, velho. É naquela casa de três andares ali, ó. Do 195. Ah, nem tô olhando, cara. Nem tô olhando, mano. Ninguém clipou esse xaveco que eu dei no Didi, né? Alguém tinha que ter clipado, velho. Eu vou usar nos melhores momentos da minha live depois. Ah, Larissa. Ixi, o que vai dropar aqui, hein? O que vai dropar aqui, hein, cabelo? Que alô? Será? Um, dois, três e... Dropou. Na frente. Quase, hein, Hero. Se tivesse atrasado um pouco, um, dois, três, era nóis. Falou muito rápido. I believe I can fly. É nóis, Guilhermão. Fica tranquilo, querido. Confio em todos mesmo no Hero. Não, o Hero joga pra frente. Caralho, bicho. Caralho, o pau tá atorando ali pra cima, mano. Obrigado pela confiança, cara. É nóis. Eu confio, mano. Confio mais em você do que no cabelo. E aí, olha lá. De graça. Porra, ele tá ceboso? Nossa. Aquelas piadinhas. Didi, o Danilo que morreu um dia afogado, viado, deixou no H e... Morreu, velho. Isso que os moleques... Não, eu não tava. Eu tava vendo a live dele. Aí os moleques ainda tinham falado pra ele, mano. Não, deixa no automático que você vai morrer afogado. É, mas dentro da água... Aí daqui a pouco ele morreu. Dá. Dá, mano. Dá, mas você morre. Ele vai pra baixo, tá ligado? Putz. Aí tem que tá olhando toda água, tá? E tu morre, né? Tu não cai na água. Toma como afogamento. É, morre direto. Eu acho que se tiver com pulmão ruim, ele cai direto, mano. Se for... Tira com tuberculose. O tiro, ele já fica de boa. É, exatamente. Exatamente. Nossa, o problema é se a gente for pra lá direita ali, a gente vai tá sem cover nenhum. Pode ver, cara. Tem um negativo ali, pô. Mas tem gente pra lá, velho. Eu não sei. Olha lá, ó. O churro é pra lá, pô. Tem 14... Nossa, Claudio... Nossa, morreu gente pra caramba, hein. Rápido? Nossa, eu tô vendo o drop aqui. Que drop, cabelo? Caralho, bicho. Eu não tenho fominha. Olha o cabelo correndo, vida louca, abertão. Tá dando pié. Olha o rio avançando pras casas lá, morrendo. Bora, 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 bora. Vocês querem ficar nessa casa aqui, ó. Na casa aqui na frente tá safe, ó. Sei lá, encostar no muro só pra... Não tem gente aí? Tá fechado, né, velho? Vamos ver. Acho que não tem ninguém, não, mano. Não, nem fudendo. Porra, nem fudendo, mano. O hero usa hero? Tem alguém aí? O quê? Liga aí o hack pra ver se tem alguém, mano. Todo mundo já sabe que se usa hack, porra. Dá um... É, mano. Todo mundo já sabe. Ninguém, porra. Vou até roxar aqui dentro. Ó, tiro. Oxe, tem um vini aí dentro? Ó, gente. Não vem mudar... Não vem mudar a piada, não, seu merda. Esse é esse e bala ali se alguém quiser. Já ele queria jogar, pô. Já tá no jogo. Que isso, Lucas Neto? Nada de chequeado, nem vou nem falar nada, mano. Caralho, doidão. Foi então. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com você. Alguém precisa de... Galera, eu tô com dois energetic, dois... Dois energetic, dois analgésicos. Aqui, ó. Player S. Player S. Eu sei que tava safe, mas tava não. Player S. Player S. Tá um pouco quebrando, moleque. É embaixo, hein. Do meu lado, do meu lado aqui. Só não vem aonde. Aí, na frente. Ainda não vi. Ainda não vi, não. Deve estar no muro, velho. Que eu não tô vendo aqui. Ah, tô dando no muro também ali. Ih, galera. Faltou um nove, hein. Boa. Que no caso... Ih, fechou longe pra nós, mano. O Vinicino aqui é... Ainda precisa de 5,5 mil aí, né? Não, tá suave, querido. O que? Player Leonhard? O DJ aqui, ó. Aonde? Ele não? Parece que parece, velho. Olha, segura essa calcinha aí, cara. Pô, não vai dar um susto, não. Ih, olha lá, olha lá. Pera, a gente vai ter que avançar ali pra te manter. Vamos por aqui, é, mano. Pra pegar ali. Olha o rio onde já tá, velho. Olha o rio onde já tá, velho. Tá dando clear, tá clear. É. É. O cara tá na... Aqui naquele muro lá, ó. Ah, a gente pode pegar esse negativo aqui, ó. Ó, coisa da casa do sítio ali, ó. Terceiro andar ali, segundo andar, desculpa. Tem nego nessa casa na nossa frente, mano. Tá de hack? Tá cheatado, né? Coisa feia. Tô. Seu cheater. Seu cheater. Tá ligado, né? Olha os caras correndo. Dois caras no 165. Vamos se preocupar com esses caras, velho. São dois, são dois. Ah, esse pegar é negativo, né? Quer jogar GTA? Hoje? Quem que tá silenciado aí? Não, é eu. Ó, a casa aqui, ó. Do SW. Casa do SW? Em cima da casa? É, em cima da casa. Nossa, que balinha. Caiu. Galera, tô avançando aqui pra pegar safe, mano. Aqui já estamos, já estamos feitos aqui. Ô, dá cover. Ô, ô, ô. Ah, não. Alguém tem granada pra jogar naquele buraco lá? Não. Mata dois, velho. E ó, é os dois últimos. Não, daqui eu não acerto granada lá nem ferrando, filho. É os dois últimos. Tem um ali. Ô, Vini, tá dando clear aí, Vini? Tô. É nóis, Hiro. Salvei, hein. Tá abrando em ti. Pô, tá errei, né? Opa. Opa. O que é que ele dugou, Vini? Sou eu. Granada é minha, granada é minha. Opa. A primeira foi minha. Já ali não foi, não. Acho que foi dentro da casa ali, ó. Essa casa vermelha tá de boa, assim? Que? Ah, não. Tomei dela. Eu tinha derrubado um cara nela, então eu tava... Nessa daqui na minha frente? Essa aí tá direita, tá de boa. Tô safe. Se alguém quiser me salvar, tô de boa. Dá pra ir, tem certeza? Dá. Ah, menina. Galera, parou de avançar tanto, mano. Porra, né? Ah, cês tão em outra casa, velho. Eu tô vendo essa casa aqui, mano. Ó, Digi, tem carro aí na esquerda, Digi. Eu já vi, eu já vi. Tá, mas é só eles e mais os da casa, tá? Só toma cuidado. Vai, velho. Valeu. Aqui a gente tá quase safe só, porque o Vini agora tá longe, mano. Quando cês falaram... Ah, eu vou ganhar nada. Não, mas eu vou colar aí, relaxa. Putz, foi muito quase, velho. Ô, vamo... Nossa, fechou pra esse cara ainda, velho. Ai, caramba, doventão aí. Ah, mano. Vem cá, vem. Vem, 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 vem. Vem pra mim, vem pra mim. Vem. Tô na casa ali, mano. Tô na casa, vim da casa do terceiro andar. Tenta jogar uma HE no segundo andar. Tá vendo essas três anelinhas juntas? Não dá pra chegar lá. Não dá pra chegar lá perto. Tá muito longe, velho. Tem carro na esquerda. Mas... Deixa eu ver. E eu não tô safe aqui, velho. Ó, tem dois na nossa frente no 210. Entra na casa, entra na casa. Entra na casa. E tem cara nessa... Essa casa tá safe, velho. Tenta colar no muro, sei lá... Mas você não tá safe também, não. Não sei, calma, velho. Mas tem mais gente, mano. Eu quero saber onde tá o resto da galera. Não, os dois tá com... Lá do esquerdo e tem mais dois aí dentro do... Dessa casa vermelha, hein. Joguei a HE. Ah, ganhou. Aí o restante é vocês, pô. Ô, não critiquei essa fumacinha, hein. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Ó, cuida as três janelinhas juntas, gente. Três janelas juntas. Pô, cabelo. Tu fala e mete a cara, velho. Ah, eu tava safe. Mentira. Ah, nossa. Ih, velho. Ah, isso aí, porra. Não, você vai morrer, você vai morrer. Vai no Didi. Vem cá. Será que dá pra te reviver? Você abaixa a cabeça, vai. Abaixa. Esse burro. Nossa, foi mal, velho. Eu tô muito desesperado. Eu não entendi o que você fez, mano. Cuidado em Didi. É que eu pensei que eu montava certo, tá ligado? É por isso que eu corri. Já deita, mas você tem kit aí? Vai pra trás. Boa. Tô together. Ah, pelo menos eles não tô... Que é na real? Cara, tá faltando muita gente, mano. Hoje tem dois aí, tu tá ligado, né? Aham. Nessa casa ali, ó. Na casa da direita. Mano, aqui embaixo, no negativo, é safe, velho. Vamos na cara junto com esse cara? Vinte segundos. Ah, ou tu quer ir pra lá direita? Tu quer ir pra lá direita? Não, acho que não. Acho que não compensa. Ah, acho que compensa. É que eu quero saber onde tá o outro cara, velho. Dois segundos, dois segundos, Vini. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Vai pra direita. Atrás, Didi, atrás, Didi, atrás. Ah. Dá pra me levantar, eu acho? Não, não. Ô, Vini, pega safe. Pega safe, com saudade. Vou fechar a porta só pra ele se fuder. Aí, aí, a gente. Boa. Você tinha matado um cara dele. Tem mais, Vini, aí? Tem mais, tem mais. Olha a porta aqui. O quê? Nossa, eu pensei que o Vini tinha matado... O Didi tinha matado um cara deles, velho. Ah, mas eu matei. Não, ele matou dentro da casa, velho. Matou dentro da casa. É que tinha uns cara atrás da casa, entendeu? Eu falei que tinha lá negativo, mas é que você não tá escutando o cabelo. Você também tem que começar a... Eu atirei nele, só que...